Olá pessoal, tudo certinho com vocês? Vamos falar de uma coisa bem legal hoje que é organização Eu sou uma pessoa assim um pouco sistemática com as minhas coisas Eu sempre sei onde tudo está, mesmo que esteja um pouquinho bagunçado Porém, às vezes eu me esqueço de um esmalte, de um acessório, de um brinco Falo, nossa, parece... e aquele meu brinco, sabe? Assim, dá aquela lembrada E aí eu descobri que existe um aplicativo chamado Snups Que é exatamente pra isso, pra te ajudar a organizar a sua vida Vai me dizer que você nunca foi procurar na sua caixa de esmalte E falou, nossa, eu não lembrava que eu tinha esse esmalte E tá lá seu esmalte E aí, gente, esse aplicativo, ele é gratuito E ele é pra iOS e pra Android Então é só você ir e instalar É super simples, você cria o seu perfil no Snups E aí você começa a criar pastas, que são chamadas aqui de shelves De acordo com cada item que você for catalogar Eu, por exemplo, fiz vários catálogos aqui já de acessórios E depois eu vou fazer de outras coisas Porque você pode colocar de tudo aqui Você pode catalogar maquiagem, esmaltes, decoração pra casa Você pode colocar sapatos, bolsas Quem é colecionador de selos, de moedas Ou de outros itens que você tem, tipo, discrimina uma categoria Então eu vou discriminar a categoria, vamos pôr aqui de brincos Aí eu coloquei aqui os meus brincos que eu já estava catalogando hoje As novidades da Ludora que chegaram pra mim E eu ainda vou criar outros itens, tipo bonecas, Monster High, Barbie Então existem várias coisas que você pode colocar aqui pra você catalogar Você cria o seu perfil E aí você começa criando as suas shelves, que são suas pastas E aí basta você clicar aqui embaixo Adicionar novo item Você vai fotografar o seu item E aí destinar em qual pasta você quer colocar E isso é legal porque além de você se organizar Você ainda pode compartilhar com as pessoas Por exemplo, se alguém falasse pra mim Andressa, quantos esmaltes você tem? É muito simples, é só eu vir aqui e compartilhar a pasta de esmaltes Com alguém que me perguntou Que vai conseguir ver todo o meu catálogo Uma outra coisa legal também É que aqui você pode ter inspirações Eu estava vendo agora alguns perfis de unhas Com muitas unhas legais Então quem quiser fazer essas pastas abertas Para as pessoas te seguirem, você também pode fazer E você também pode explorar outras coisas Tipo, aqui tem uma exploração Você pode explorar sobre maquiagem Você pode explorar sobre cabelos Sobre tênis, entendeu? Então o perfil não é só feminino É masculino também Então de looks do dia Então existe muitos itens, muitos temas Aqui compartilhados Para a gente poder se inspirar também, tá? Então é bem simples mesmo Você vai, fotografa o seu item e cataloga O legal é que você pode Além de fotografar, ainda colocar uma descrição No seu item Ah, eu posso descrever, por exemplo Esse brinco que eu vou fotografar aqui agora Então, ah, é um brinco prata Da Ludora De uma coleção Que já foi uma coleção Andresa Goulart Que eu coloco ele E as pessoas que eu compartilhar Podem ainda curtir a minha foto Tipo, ah, cinco estrelas Podem fazer comentários Então é bem legal Porque além de ser organização Você também faz esse compartilhamento Gente, eu tô achando super divertido Porque eu gostei de ver também De outras meninas que tem maquiagem Que estão postando as maquiagens delas Os itens, os produtos E ficam muito bonitos, tá? Então, vai lá Baixa o seu Snubs Me procura lá também Eu sou a Andresa Goulart Eu já tô catalogando tudo bonitinho Ainda vou fazer catálogo aqui De óculos de sol De bolsas De sapatos As Monster High Que eu já falei Eu vou colocar tudo aqui Para mostrar e compartilhar com vocês, tá? Então é isso, gente É um aplicativo bem legal Para se usar Para se organizar Para saber tudo o que tem E afinal de contas Agora você não vai perder nada Você vai olhar e falar Nossa, aquele colar Você olha e fala Aquele colar, vou usar ele Nossa, vou usar tal esmalte Vou usar tal batom E aí você pode Ficar muito mais fácil De você se organizar mesmo, tá? E aí você pode compartilhar Até com a sua amiga Ah, eu vou usar tal colar O que você acha? Meu, muito legal, né? Então é isso, gente Me segue lá no Snubs E eu quero ver o comentário de vocês, tá? Eu sou a Andresa Goulart no Snubs Te espero lá Um beijo Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto